Vamos lá, vamos trazer aqui informação, uma informação com a primeira participação de Raul Estarazio, que já está na tela. Primeiro, boa tarde pra você, seja bem-vindo. Um homicídio foi registrado no fim da noite de ontem, lá em Francisco Beltrão. Um homem foi morto a golpes de facão. Que crueldade foi essa, Raul Estarazio? Conta pra gente. Pois é, a paranga vítima, ela foi encontrada ainda com vida pelos familiares, mas não resistiu e morreu. Paranga, boa tarde pra você, boa tarde também a todos que nos acompanham. O crime foi registrado no final da noite de ontem, segunda-feira, por volta das 11 horas, quando o irmão da vítima estava em casa e escutou pedidos de socorro. O crime foi registrado no bairro Pranchitas, aliás, no bairro Marrecas, na rua Pranchitas, lá na cidade de Francisco Beltrão. O irmão ouviu aí, escutou pedidos de socorro e quando ele olhou pela janela, ele viu o irmão todo ensanguentado pedindo por ajuda. Ele foi atingido por diversos golpes de facão que acertaram principalmente a cabeça dele. Socorristas foram acionados, estiveram no local, mas infelizmente só puderam constatar a morte da vítima. Inclusive o irmão presenciou infelizmente a morte. Os policiais também foram acionados, também estiveram no local, enfim, e a esposa da vítima relatou que ela morava com ele em um porão de uma residência e que o homem passou o dia bebendo com os amigos e quando estava voltando pra casa pra poder dormir, teve um desentendimento com um outro morador. O caso segue sendo investigado pela delegacia de homicídios até o momento. Não se tem nenhuma informação do suspeito, enfim, ninguém foi preso até o momento. Mas o que se sabe é que temos aí um homicídio, uma pessoa morta a golpes de facão e o rapaz infelizmente morreu na frente do irmão Paranga. O que é que temos aí?